Ô Pedoro, achei estranho agora que o Void Knight não chamou na base dele, né? Hum hum, é verdade. A gente tá num lugar muito esquisito, ó. É um meio do nada. Pronto, essa é a palavra. É, pois é. Mas ali, ó. Ali tá a base dele, ô Pedoro. É, mas aquela base ali, cê tá ligado que não é mais uma base secreta. Eu, pelo menos, se eu fosse o Void Knight, teria a vergonha de apresentar aquele negócio. É, pois é. Não, cê nem sabe o que aconteceu, ô Pedoro. O quê? Alguns dias atrás, eu e o Jornal Vermelho, aqui, a gente chegou ali, deu o Void Knight, ficou todo triste, sei lá o que aconteceu com ele. Eu queria ter visto. Ah, 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 Luan, toma aqui, ó. O quê? Feliz Páscoa atrasado, meu bom. Ai, 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 para com isso, hein. Tá bom. Vamos chegar lá, então, ô Pedoro. Tá bom, o que que ele quer agora? Ô, 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 Void Knight? E aí, rapaziada. Onde é que cês tão? É, Pedoro. É, mais ou menos, agora que cê tá aqui, né? Tô, mais ou menos. Ah, mas isso só é o Void Knight. Ah, ui. Que que é isso? Toma, toma. É, gente, eu sou um fantasma. Fantasma não é holograma? Eu, eu. Ah, então tu faz, Luan. Ah, tá bom. É, eu acho que... É, então a gente desce a porrada em tu lá na base. Vamos lá, Pedoro, vamos. É, a gente vai te pegar lá. O que que foi? Filho, aquela base lá, ninguém mais usa. Todo mundo sabe dela. Ai, eu falei, Luan, eu falei. Você mudou de base? É óbvio que eu mudei, moleque. Então a gente acha outra hora. A gente acha outra hora, a gente acha. Verdade. Não, 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 não achar não, tá louco? Mas o que que cê quer agora? Quer que a gente deslota assim, gente, agora vai ser o quê? Um ônibus? Não. Como você? Ai. Ok, então. Fiquei tão triste. O Rangue Vermelho ficou sequestrado. Eu tô infeliz, mas... Ele foi sequestrado. Que? Infelizmente. Segui sequestrado? Sim. E por eu creio. Não foi por mim. Por favor, né, Void Night? Pelo amor de Deus, você não tem capacidade. Não, pera, agora sim. Já que cê já tão familiarizado com a minha voz, eu não preciso mais ficar forçado pra parecer forte. É isso mesmo. Ah, não tô entendendo é nada. Pera aí, cê sequestrou ou não? Eu sequestrei e eu quero ver vocês sofrerem. Isso é sério? Sim. Por isso, Dino espadas. Vamos bater nele, vamos... Vem cá, seu sapato, devolve o leite vermelho. Cadera, eu te falei que eu sou loucava. Seus pateta. Ah, tá bom. E onde é que o Randy vai meditar, hein? Pra gente... Não sei. Nossa, pior que eu não faço a mínima ideia. Estranho que nenhuma cabelinha que não dá nada, não. Eu acho que você é meio burro, né? É meio burro. Nossa, de... É. A galera, passe pelas lá, mas eu quero ver quem consegue saber que essa lá é azul laranja. Eu consigo, eu consigo. Ai, eu não consigo não, Luan. Vem aqui, Pedro. Pode pular, é só pular, é só pular. Ah! Mas, gente, Pedro, é suco de laranja. É isso aqui? É laranja? É. Aqui, ó, Pedro, eu tô no final. Sim. É suco de laranja, Pedro, pode ficar. Tá bom. Deixa eu vir nesse lado. Eu não vou cair no seu papo, não. Isso não é suco de laranja. Pedro, vem pra... Vem pra esse daqui. Preparar de zoar. O quê? Coitinha da direita é a sorte. O quê? É verdade, eu vou na direita. Não, não vai na direita, não. Ele é vilão, Pedro. Não, Pedro, não vai, não. Não vai, não. Isso não tem graça, hein, fantasma. Pra mim tem muita graça. Muita graça. É, vai nessa, vai nessa. Eu não sei também, eu acho que ele deve ter respawnado em algum outro lugar do mundo. Puxa ele pra cá, ó, fantasma. Ai, meu Deus, deixa eu ajudar ele. Ali, ó, tá ele ali, ó. Ele ali, ó. Ai, isso aqui não é suco de laranja, não. Ai, Pedro, não, pode vir aqui. Vem aqui. Vem aqui. Meu Deus do céu. Mas vai se lendo. Traz ele de novo. Pronto, vai. Vai lá, Pedro. Vai lá, Pedro. Vai lá, Pedro. Tô aqui. Tá meio gelado aqui, não é mesmo? Pedro, não. Olha ali. Olha ali. Embaixo. Vai ali embaixo. O quê? Cai, Pedro. O que é isso? Abre o baú? Não, não. Derrota os bichos primeiro. Derrota os bichos. Coloca. Tem alguma coisa aqui, ó. Tinha um negócio no baú. Pera aí, ó. Deixa eu ver o que que é. Pode ajudar a gente, Luan. Ó, ó. O que? Ajudar a gente o quê? Para com isso, não. Pode ajudar muita gente, Pedro. Já tem um. Ai. 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 Mais um. Mas ouvi ele, Luan. Ele tava fazendo só as coisas erradas. Ai. Ai. Pedro. Ai. Ajudar. Calma. Ai. Ai. O Faust Mal, ele é muito forte. Olha isso. Ai. Ai. Não dá pra mim não, Luan. Me ajuda aí também, cara. Eu também não consigo. Ai, caramba. Essas espadinhas me estrutam. Joga muitos sacotes. Ai. Ele sacaneou a gente com essas espadas também, viu? Vamos lá, Pedro. Agora sim. Olha. Isso que é dano. Agora sim, velho. Vamos nessa. Aí, ó. Aí, ó. Poder do herói da minha. Vamos lá. Ou não, né? Poder novo. Poder novo. É meu. É meu. Peguei. Eu posso testar? Não. Não usa. Vamos. Semonograma. Porque eu amo sua merda. Você fica aqui atrás da sua também, hein? Ai, tá bom, Luan. Isso machuque. Ai. Tá, foi mal. Apedurou. Mas e aí? Tem porta aqui? Eu procurei a porta secreta. Que eu não faço a mim. Aqui embaixo. Porta secreta? O que foi? Uma porta secreta. É. Isso. Não, não. É. Essa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá, Luanzinho. Olha ali. O Indy. Olha ali. Gente, o Indy está preso. Eu preciso. A gente precisa salvar ele. Mas como que a gente salva ele? Não sei. Tem um baú aqui, Luan. O que tem esse baú? Gravel no Hulk. Vamos nessa. Explosso. Vamos nessa. Já era. Vamos nessa. Agora vamos usar. Vamos ver se você sabe usar mesmo. Pedurou. Pedurou. Você sabe que isso aí é de laranja, né? Ah, subiu de laranja. Ah, então tá bom. Subiu de laranja isso aqui? Aham. Não, não cai nesse corpo não, Luan. Ah! Ah! Friozinho, friozinho, friozinho. Ah, estou muito congelando. Estou muito congelando. Ai, Luan, aqui, ó. Sobe, deixa eu te ajudar. Meu Deus do céu, Luan. Friozinho, friozinho. É, você assopra aí. Toma cuidado. E aí, Luan, galera? O Indy está sofrendo. Ou não? Vem aqui. Ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Ai, é você. Ele não consegue nem usar o negócio direito, Luan. Meu Deus do céu. Ah, melhor você não vir pra cá, não. Deixa que eu salvo ele aqui. Não, eu também quero salvar. Oh, oh, Wagner, pode abrir isso daqui pra mim? Quebrar. Ah, claro. Pronto. Obrigado. Tô brincado. Tô brincada, pronto. Eu tenho algo que pode ajudar. Aí, ó. Cheguei a abrir. Já era. Ah, não. Pronto. Ai, ai, ai. Quebra isso daí, Pedro. Quebra isso daí. É, só vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Mas aqui tem um bloco. Também é inteligência. Ai, tá. Ah, quebra isso daqui, ó. Aí. Vai. Ai, eu vou lançar pra ele. Finalmente. Pedurou. Pedurou. Não. Pedurou. Pedurou. Eu consegui o meu plano, maléfico. Pedurou. Se você quebrar, você vai acabar morrendo. O quê? Vou jogar comigo, moleque. Só tem uma saída, Luan. O quê? Não. Pedurou, não. Não. Pedurou. Me solta. Pai, Jesus amado. Meu amigo. Se eu fosse você, eu ficasse pra mim. Ó. No ar. Pronto. Não, não, não. Me solta. Me solta. Não, não, não. Você fica com aqui agora. Me solta. Pedurou. Abre. Pedurou, abre. Gente, eu nunca devia ter me metido nessa. Pedurou, vamos lá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos fugir. Vamos fugir, Pedurou. Já era. Já era. Ele entrou por a porta, Pedurou. Ai, Pedurou. Vamos lá. Não existe culpa. Vai.